Na hora de construir ou reformar a sua casa, venha direto para Tijovale, porque aqui sim você encontra todos os materiais de construção para você. Dá-se uma olhada na oferta. Cimento CP2 a partir de R$ 17,90. Areia média R$ 69,90 um metro. Você também encontra laje a partir de R$ 19,90 um metro. E piso extra a partir de R$ 6,99. Aproveite, Avenida Cidade do Jardim, 6091 Bosque dos Eucalipos. E o telefone 3917 1746 Tijovale. Venha conhecer!